Um caso chocante aconteceu no início do mês de junho aqui em Daatuba. O funkeiro Tales Volpe, conhecido como MC Reaça, espancou a mulher com quem tinha um caso e depois tirou a própria vida. Em Daatuba já registrou mais de 20 casos de meningite só esse ano. Desses, três acabaram em morte. Um adolescente de 17 anos e dois bebês da mesma sala de uma creche. Um de um ano e dois meses e um de oito meses. Junho foi um mês com vários acidentes na SP-75. Foram registradas três mortes na rodovia. Um crime brutal aconteceu no bairro Carlos Aldrovandi. Um jovem de 20 anos que teria apartado uma briga acabou sendo executado com tiros na cabeça.